E a gente continua com a informação pra você, informação ao vivo, vindo agora lá da redação da TV Pai Eterno. Fernando Brandão é quem tá posicionado. Vai falar comigo agora, quero saber o que você destaca. Fernando, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia pra quem tá ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Trago informações atualizadas sobre um crime que a gente já falou aqui no jornal e em outras edições, Wilker, que é o stalking, que é aquela perseguição excessiva e persistente, obsessiva e persistente, por parte de muitos abusadores, especialmente em relação a finais de relacionamento e as mulheres são as maiores vítimas desses crimes. Esses dados foram divulgados recentemente agora pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com base em informações de delegacias de polícia e do Ministério Público de todo o país. Cerca de 1.911 denúncias já foram registradas no Brasil por vítimas de stalking de 1º de janeiro a 16 de junho desse ano. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram os casos de denúncias. A maioria das vítimas pertence ao sexo feminino, são as mulheres com mais de 1.400 denúncias, mas o número de homens que denunciam o stalking também tem aumentado. Já são 418 denúncias do sexo masculino envolvendo esses crimes. Só para a gente ter uma ideia, o que é o crime de stalker? A gente teve uma atualização da legislação em 2021 que prevê pena de seis meses a dois anos de reclusão para quem cometer esse crime. É aquele crime onde a vítima recebe muitas ligações, insistentes ligações, recebe também mensagens nas redes sociais, mensagens por aplicativo de mensagens, com conteúdo de agressão, com conteúdos de ameaças, de violência. Então, essas denúncias, elas começam a acontecer no Brasil agora, mas são crimes que já acontecem com certeza há muitos anos. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, Wilker, esse crime, ele começa, e as autoridades estão alertando para isso, com uma simples ameaça. E essa ameaça, ela vai se escalando, se escalando, até chegar o momento em que a pessoa já não tem mais nenhum controle. Então, a gente teve recentemente casos de pessoas famosas, inclusive, que receberam stalking aí de mil ligações por dia. A gente teve o caso da médica de Minas Gerais, por exemplo, que fez isso, né? Nós noticiamos aqui também. Então, a gente tem esses crimes virtuais, e eles começam aí por aplicativo de mensagem, por rede social, e vão aumentando. E o problema é que eles provocam sequelas físicas e também psicológicas nessas vítimas. E é preciso, logicamente, que haja mais denúncias e, principalmente, uma pena maior para esses criminosos, com certeza. E, geralmente, são pessoas ligadas às vítimas. São ex-companheiros, ex-companheiras, as pessoas que tinham um relacionamento afetivo com essas vítimas e que não aceitaram o fim desse relacionamento. Então, com certeza, são números gravíssimos. 1.911 denúncias de janeiro a 16 de junho. São números muito altos e, infelizmente, são problemas que podem aí tirar, inclusive, a vida dessas pessoas. É preciso ter uma punição maior para esses criminosos, viu, Wilker? Com certeza. Essa questão aí da alta nas notificações é até positiva, né, Fernando? Se a gente for avaliar. Porque muita gente deixava de denunciar porque nem sabia que se tratava de um crime, outras pessoas tinham medo, algumas tinham vergonha, mas é importante fazer a denúncia e que a gente consiga cada vez mais combater essa prática que é assustadora, né? Imagine só você passar a vida precisando se esconder porque alguém está te perseguindo. A gente fala muito sobre essa questão nas redes sociais, no ambiente virtual, mas isso passa também para a vida real, né? A pessoa vai no trabalho da outra, a pessoa fica perseguindo a outra pela rua. Isso, com certeza, representa muitos riscos. É uma prática terrível e que a gente precisa ter ciência para conseguir combater também. Com certeza. Obrigado, Fernando. Abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.